A computação natural, rapidamente, é uma linha de pesquisa que tem três sub-áreas, sendo que a primeira delas busca inspiração na natureza para o desenvolvimento de novos algoritmos de solução de problemas. Na segunda sub-área, nós temos o uso da computação para sintetizar fenômenos da natureza. E também, na terceira vertente, nós temos a busca por novas matérias-primas com as quais computar, além do silício, que é uma matéria que a gente usa até hoje. E o que a gente tem visto que vem acontecendo na área? É a proposição de algoritmos inspirados na maior quantidade de fenômenos possíveis, como algoritmos inspirados até em queimas de fogos de artifício. E a pergunta é, para que caminho nós estamos convergindo? Qual é o futuro da área? Começamos uma discussão dentro do grupo, já há uns dois anos, e chegamos no que nós chamamos dos grandes desafios da pesquisa em computação natural. O primeiro deles é chegar no que é chamado de transdisciplinaridade, ou seja, para eu, de fato, fazer computação natural, eu tenho que ter dentro do contexto da área disciplinas relacionadas à biologia, à química, à física e disciplinas da computação, tudo isso num arcabouço comum, num framework comum, que seja a base para a área. Então, esse é o primeiro desafio, é tornar a área transdisciplinar e não apenas multidisciplinar. O segundo grande desafio que nós enxergamos para a computação natural é ter como premissa o fato de que os sistemas naturais são sistemas de processamento de informação. O processamento de informação passa a fazer parte da natureza, e o que a gente tem que fazer agora é conseguir, de alguma maneira, manipular e controlar esse processamento de informação que ocorre na natureza para algum benefício específico nosso, de engenharia, de computação, ou como outra aplicação. E o terceiro e último grande desafio da computação natural seria uma metodologia, um processo sistemático de engenharia de sistemas de computação natural. O objetivo desses três grandes desafios é propor caminhos um pouco mais amplos de pesquisa para a área. E o terceiro e último grande desafio da computação natural é o que a gente tem que fazer.